Olá, nesta videoaula nós vamos aprender a utilizar essa ferramenta sensacional que é o Prezi. Se você não conhece, vai conhecê-la e aprender a utilizar para as suas apresentações, abandonar o PowerPoint e começar a utilizar uma ferramenta um pouquinho mais legal. Para isso, acesse esse endereço aí no seu navegador, prezi.com. Bom, uma vez que você acessa esse endereço, você vai encontrar uma tela parecida com essa, em inglês, em português, em alemão, em hebraico, em alguma língua. E aí você vai clicar nesse botão azul aqui, que aqui está Get Started, mas deve estar aí para você, se estiver em português, Comece. E aí você vai clicar aí, Comece. Muito bom. E aí o Prezi vai mostrar para você opções para que você pague. sensacional. E você, como não quer pagar, você vai colocar, vai clicar neste botão aqui, que é Continuar Grátis. Deve estar aí em português ou Continuar Free, em inglês. Maravilha. Clicou, você vai preencher um leve cadastro. Vou preencher aqui, ó, o meu leve cadastro. Vou colocar o meu, minha senha, não posso falar para você, que é 1, 2, 3. Vou colocar aqui o que eu faço, se é um professor, administrador, voluntário, estudante. Sou professor, né? Infelizmente, acontece isso aí. Que bagaça que é? A universidade. É isso aí. E vou colocar aqui para criar a conta pública. Então, você preenche lá nome, sobrenome, e-mail, senha, seleciona o que você faz da vida. E aí você clica aqui em Criar Sua Conta Pública Grátis. Clicando, ele vai mostrar essa tela sensacional para você, para você começar a criar as suas apresentações no Prezi. E eu vou mostrar aqui, vou clicar aqui para começar, então. Esse tutorial aqui pode pular, avança, avança, ele está mostrando como é que usa, mas já que você está assistindo essa videoaula, você quer, então, aprender comigo, né? Eu acho. E aí você vai começar a criar o seu primeiro Prezi. E ele já abre para você aqui um bagulho cheio de tutorial para você fazer e tudo mais. Coisa linda, né? E ele mostra aqui, sabe o que você vai fazer com essa tela, quer abrir? Já vou mostrar já, vou só esperar abrir. Ele vai carregando, ele demora um pouquinho mesmo, né? Aqui ele está carregando os recursos do Prezi. E como eu não quero esse tutorial, eu vou fechar aqui. Eu quero mostrar para você antes o que você vai encontrar aqui no Prezi. Está tudo em inglês, né? Você fala, como é que eu tiro esse negócio de inglês agora? Não estou entendendo nada. Então, você vem aqui, clica lá no seu nome. Vai aqui na página, vai aqui em Settings and Account, que é Configurações e Conta. Muito bom. E aí você vai aqui no seu perfil, a língua está em Inglês. E aí você clica em Editar Perfil e muda para Português. Salvar mudanças. E aí nós vamos agora enxergar tudo em Português. Que coisa linda! E aí você, para ver as suas apresentações ou para criar uma nova apresentação, você vai clicar aqui em Meus Prezi. Prezi, voltamos àquela área inicial agora em Português. Beleza? Maravilha! Então, eu quero criar um novo Prezi. Eu vou criar o meu primeiro Prezi. Aqui ele já mostra aquele primeiro Prezi que ele iniciou para mim. Ele salva tudo sozinho. Se eu quiser verificar os meus Prezi, eu encontro todos eles aqui. Então, eu vou clicar aqui e deletar. Eu não quero esse aqui que ele criou para mim. Eu quero outro, eu quero fazer um novo. Então, deletar. Tem esse outro aqui, coisa linda, que são apresentações de modelo. Eu não quero esses modelos aqui, eu não quero esse. Eu quero criar um novo Prezi. Eu vou clicar aqui. Maravilha! Aguarde um momento, estamos processando sua informação. Dentro de alguns instantes, o Prezi irá atendê-lo. E aí, carregando o Prezi, nós vamos, no primeiro passo, escolher um modelo de apresentação. Então, você tem esses modelos aqui, que são os mais recentes, que eles colocaram no site. Sempre vai haver novos modelos. Mas você pode aqui clicar em mais. E clicando em mais, você consegue ver uma pancada de modelo aqui. Tem modelo para literatura, tem vários modelinhos bonitinhos para você criar a sua apresentação. E você pode pensar naquilo que mais identifica a sua apresentação. Eu vou pegar esse aqui, processo. Você também pode fazer uma busca aqui, por uma determinada palavra. Se eu procurar processo, por exemplo, ele quase encontra. Ótimo! Muito boa a busca. E aí, ele quase encontrou o meu processo, que eu acho que só funciona em inglês, essa busca, mas está bom. E você pode vir aqui, então, caçar. Cadê o meu processo? Cadê o processo? Processo. Beleza. Vou clicar em usar modelo. Você pode criar o seu Prezi em branco. Mas, para que criar em branco, se tem tanto modelinho bonitinho, né? Vou clicar aqui em usar modelo. Maravilha! Então, agora, ele já criou para mim aquele layout. E eu tenho aqui um modelo já pronto do Prezi. Vamos identificar as coisas aqui na tela. Primeiro, aqui na esquerda, nós temos os slides. Assim como no PowerPoint, nós temos os slides do Prezi. E se eu clicar aqui, esse aqui é o primeiro slide, que é este que estamos vendo. Clicando aqui, eu tenho o segundo slide, o terceiro slide. O legal do Prezi é o movimento, né? É um movimento. Essa dinâmica bonita. E eu clico aqui, vejo um outro slide, vejo um outro slide, e desço mais aqui, outro slide, e outro slide. E finalizou a apresentação. E eu, clicando no último aqui, também posso ver de novo a minha apresentação como um todo. Então, nós temos aqui uma forma bem fácil de navegarmos pelos slides aqui do Prezi. Beleza? Só clicando aqui. Maravilha! Só que eu quero fazer a minha apresentação, né? Então, como é que eu faço para escrever aqui nessa apresentação? Como é que eu altero, escrevo, coloco conteúdo aqui? A primeira coisa que a gente quer fazer é isso, né? Então, está aqui, ó. Nós temos os textos, e passando o mouse sobre um texto, ele fica com uma bordinha azul aí, ó. E se você clicar, você pode editar. Eu vou falar a minha apresentação. Minha apresentação vai ser sobre Aprendendo o Prezi. Prezi. E aí, eu tenho um subtítulo aqui, eu posso passar o mouse também, ele fica com uma borda. Se eu clicar, eu consigo editar. Então, está aqui. Ou não. É, vai que não aprende, né? Seguinte, quando você clica para editar um texto ou para escrever um texto, que eu já vou mostrar como escreve um texto novo, você tem três opções de formatação pré-definidas aqui naquele modelo que você selecionou. No processo, é tudo azulzinho, né? Tudo mais. Então, se você clicar aqui, ó, ele vai pegar a formatação de título. Se você clicar em subtítulo, ele mudou a formatação para subtítulo. Se você clicar em corpo, ele mudou a formatação para corpo de texto. Esse aqui é um subtítulo, então, faz mais sentido deixar como subtítulo. Você pode também aumentar a fonte, clicando aqui no mais, no A maior, e diminuir a fonte clicando no A menor. Você pode mudar a cor, normalmente, e também pode mudar o tipo da fonte. Aqui virou PowerPoint, Word, qualquer coisa assim, ó. Você pode mudar o tipo da fonte lá tranquilamente também. Beleza? Coisa linda. Negrito, Itálico, aqui o fundo da fonte, definir tópicos. A gente vai usar esse recurso já, já. Aqui também, ó, você consegue aumentar ou diminuir o seu texto. Se você clicar nessa setinha aqui que tem, você consegue diminuir ou aumentar para que fique em uma linha ou em várias linhas, olha só. Beleza? Clica, segura e arrasta. E aí, você consegue aumentar ou diminuir o espaço para caber o seu texto. Tranquilo? Muito bom. Alterei o texto, cliquei fora aqui. Coisa linda, ó. Se eu clicar no primeiro slide, agora, minha apresentação tem um título. Mas, vou aqui no segundo slide. No segundo slide, está aqui Start, faz Start. Aqui Start, o quê? Eu não quero Start. Uma vez que eu clico no texto, se ele ficar selecionado dessa forma aqui, eu tenho algumas opções, ó. Eu posso aumentar o texto, diminuir o texto. Eu também posso dar dois cliques nessa mãozinha. Se eu der dois cliques na mãozinha, ele vai me permitir editar o texto. E aí, nós vamos ter as mesmas opções que eu já expliquei anteriormente. Vou colocar aqui, como nós estamos vendo em português, vou chamar de início. Eu falo, nossa, está muito grande essa fonte. Então, eu vou diminuir aqui, ó. E aí, eu posso mexer aqui na setinha também, para melhorar o espaço, deixar tudo uma linha só. Porque estava quebrado, eu mexo aqui na setinha para ficar tudo uma linha só. Beleza? Posso mexer aqui também, se eu quero alinhado à esquerda, se eu quero centralizado, alinhado à direita, ou um texto justificado. Beleza? Vou deixar centralizado aqui. Coisa linda. Cliquei fora. Eu posso clicar e colocar o texto onde eu quiser. Passei o mouse, ele fez a bordinha, eu consigo clicar e arrastar o texto. Ok? Então, está aqui, início. Esse é o meu segundo slide. Maravilha! Vamos lá fazer um terceiro slide. Vamos falar sobre o preze. Então, o preze, vamos falar sobre a inserção de texto. Inserção de textos. É facim. Facim. Inserir texto no preze. Olha como é que é facim. Já tinha o texto, passei o mouse, cliquei. Se eu der dois cliques, eu edito, tranquilo. Se eu der dois cliques, eu edito. Se eu der dois cliques na mãozinha, eu também edito. E como é que eu coloco um novo texto? É assim, ó. Se eu clicar em qualquer lugar aqui, eu consigo colocar um texto. Olha! A gente tem essa mania aqui de falar assim, olha para o C, para o CV. Mas é lógico que é para ver se é para olhar. Então, está aqui o TOI é para o CV. Vou clicar aqui, vou falar que isso é um corpo de texto. Então, maravilha! Agora está formatado esse negócio aí. Coisa linda! Se eu quiser aumentar a fonte, como é que é? Clica, editar, aumenta a fonte. Maravilha! Ou clica e pode aumentar assim também, olha. Tranquilo? Beleza! Vamos tentar manter as coisas alinhadas aqui, né? Beleza! Inserir texto é tão facinho, né? Coisa linda! Já estão terminando a aula já. Agora vamos aprender, então, a inserir imagens. Inserir uma imagem. Para inserirmos uma imagem, eu falo, não quero esse texto, eu quero apagar esse texto. Vou clicar nele aqui, vou dar delete. Então, vou fazer de novo aqui. Cliquei no texto, delete. Primeiro apaga. Delete. Aí ele apaga tudo. Beleza! Como faz para inserir uma imagem? Você pode vir aqui no menu, inserir. E aqui tem a opção imagem. Vou procurar uma imagem aqui. O símbolo aí, ele vai procurar direto na internet. Essa é uma grande facilidade. Vou procurar aqui o símbolo de fácil. Não entendi essas imagens, não. Fácil e difícil. Meu Deus! Que imagem horrível. Fácil! Vou pegar esse ridículo aqui. Então, você clica na imagem, segura e arrasta. Uma vez que você arrastou a imagem, ele vai pegar da internet, é para você, vai carregar aqui, se Deus quiser. E aí, você pode aumentar, diminuir e fazer o que você quiser com ela. Olha que coisa linda, hein? E aí, você pode também arrastá-la, clicando na mãozinha, você consegue arrastá-la aí e posicioná-la onde você quer. É fácil, tranquilo? Vantagem, você seleciona da internet direto. Ou, se você quiser procurar no seu computador, você pode inserir uma imagem, clicando aqui em selecionar arquivos. E aí, você vai procurar no seu computador uma imagem. Ok? Mas, eu acho que, geralmente, o mais comum é procurar na internet, né? Então, você pode procurar direto na internet aqui. Tranquilo? Vamos no meu quarto slide. Você fala, nossa, é só a imagem que dá para inserir? Vamos ver aqui o que mais, né? Eu posso inserir símbolos e formas, por exemplo. Então, vou clicar aqui em símbolos e formas. Inserir símbolos e formas. E existem aqui vários ícones prontos para nós usarmos na apresentação. Olha que interessante. Então, nós temos aqui o estilo. Que estilo que eu quero? Ah, eu quero esse estilo fotográfico. Eu quero esse estilo rascunho. Como que... Que estilo de ícones que eu quero? Ah, eu vou querer esse escuro simples. Observe. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar ícones no estilo escuro simples. Vou voltar. Ah, não gostei. Eu quero adesivos. Cliquei em adesivos. Ele vai mostrar ícones no formato de adesivos. Então, aí tem um formatinho que você quiser. Se você for, se eu quero colocar a terra. Ah, vamos pôr a terra aqui, então. Então, você clica aqui na terra. Ele vai inserir lá. E uma vez que ele inseriu, você pode posicionar onde você quiser. É como se fosse uma imagem, só que uma imagem já pronta aí do Prezi. Beleza? Então, eu vou apagar aqui esse texto também, dar delete nele. Vou colocar vários ícones aqui. Olha só, hein? Tem um outro planeta que eu não sei qual que é aqui. Clica, segura nele. Aí, arrastou lá. Beleza? Maravilha. Vou arrastar uma lupa aqui. Lupa é sempre bom, muito bonito. Arrastou a lupa. Está lá a lupa também. Olha que maravilha. Então, é facinho, né? Você tem aqui uma pancada de ícones para você colocar e deixar a sua apresentação um pouquinho mais bonita. Beleza? Vou colocar aqui, então. Eu posso usar tópicos assim também. Ó, coisa linda. Passei o mouse, cliquei e consigo arrastar. E aí, está feito o negócio. Maravilha. Ícones bonitinhos. Beleza. Vou aqui no meu sexto slide. Pô, só que é isso aí que eu vou... Ah, beleza. Coloquei imagem, coloquei ícone, coloquei texto. Está faltando o quê? Faltando colocar um vídeo, né? Então, eu vou clicar aqui em inserir vídeo do YouTube. O que acontece? Com o Prezi, você vai precisar de conexão com a internet para tocar, para apresentar a sua apresentação. Então, pense sempre nisso. A versão antiga do Prezi permitia que nós salvássemos no computador. Mas, hoje, só quem paga consegue. É lógico. É, beleza. Maravilha. Mas, como o movimento das ferramentas de apresentação e demais ferramentas de apoio à educação, elas têm um movimento do online, então, é bom a gente caminhar para isso e aprendê-las. Vou clicar aqui em vídeo do YouTube. Aí, ele pede aqui para você colar o link do YouTube. Daí, você fala colar quem? Vou lá no YouTube. Vou lá no YouTube. YouTube. E aqui no YouTube, eu vou procurar um vídeo, por exemplo, aqui. Um vídeo. Vamos aprender a fazer brigadeiro fácil. Vieram várias receitas aqui, inclusive um anúncio de receita de bacalhau. Sensacional, hein? Bacalhau tem tudo a ver com brigadeiro. E aí, eu vou clicar em qualquer uma aqui. Vou clicar nessa aqui, receita de brigadeiro fácil e rápido. O que você vai fazer? Quando você encontrar o seu vídeo, você vai copiar isso aqui. Isso aqui é o link do YouTube. Então, você vai selecionar, você vai selecionar e vai copiar. Vai lá no Prezi, clicar aqui e colar. Quando você clicar em inserir, como não passe de mágica, o vídeo vai aparecer aqui. Você também pode colocar o vídeo onde você quiser. Pode colocar vários vídeos na tela e tudo mais. Lembrando, o seu vídeo, para ele tocar, vou apagar esse texto aqui de trás. Para ele tocar, você precisa de conexão com a internet. É um vídeo do YouTube, beleza? Inserir vídeo, então. Maravilha! Tranquilo? Pronto! Está quase pronta a nossa apresentação. Vou clicar aqui ainda no último slide. Vou aqui em inserir. Vou colocar, por exemplo, layouts. Aqui em layouts, nós temos alguns exemplos de slides que nós podemos inserir. Ou também temos diagramas prontos, que também podem nos servir como slides. Então, você pode, por exemplo, pegar esse cara aqui. Vou pegar esse cara aqui. Vou arrastá-lo aqui no meio. Maravilha! Olha o que ele fez. Eu coloquei um novo layout. E, automaticamente, ele inseriu esse layout aqui nos meus slides. Então, quando eu quero inserir novos slides, eu tenho esse caminho dos layouts. Ou eu ainda tenho outro caminho, que eu já vou mostrar aqui em cima. Então, olha só o que aconteceu. Ele pegou o meu novo layout, que eu inseri, colocou aqui um slide, um outro slide, um outro slide e mais um. Você fala, nossa, mas eu não quero que fique assim, está em cima daquele slide lá. Que estranho, cara. Que coisa maluca. Uma coisa muito importante no Prezi. Se você quiser aproximar da tela, você rola aquela bolinha do seu mouse para frente. Se você quiser tirar o zoom, então, você rola para trás. E aí, você consegue mexer com isso. Você fala, nossa, esse layout não ficou legal aqui, não. Eu quero mexer com esse negócio aqui. Eu quero tirá-lo daqui. Então, eu vou clicar nele aqui, na bordinha dele. E vou tirá-lo daqui. Vou colocá-lo para fora. Uau! Eu posso colocar slide onde eu quiser, cara. Eu posso mexer do jeito que eu quiser nesse negócio. Só que você fala assim, ué, mas, nossa, não ficou legal. O meu layout, os meus novos slides, eles entraram depois do fim da apresentação. Olha que coisa estranha. Como que faz para mudar isso? Como é que faz para tirar esse negócio e colocar onde eu quero, lá, depois do set mesmo? Então, você vai clicar nesse cara, arrastar até onde você quer. Você quer antes do set ou quer depois do set? Ah, eu quero depois do set. Então, eu vou soltar aqui. Pega o outro, arrasta lá. Pega o outro, arrasta lá. Pega o outro e arrasta lá. Então, agora ficou bonitinho. Agora nós temos lá o slide set, que é esse cara. Depois vai vir para esse aqui. Depois vai vir para esse. Para esse. Para esse. Então, quando a gente insere layout, a gente já consegue um desenho já pronto. Ok? Beleza. Vou voltar para o meu slide set. Ainda tem uma outra opção aí para nós. Quando eu vier aqui inserir, eu posso inserir linha, seta, eu posso inserir alguma coisa aqui. Se eu quiser fazer um desenho específico, se eu quiser fazer uma indicação de alguma coisa, eu posso desenhar a minha própria seta, a minha própria linha. Então, você pode ficar fazendo. Não é um recurso dos mais lindos do mundo, mas serve para você desenhar aí o que você quiser. Beleza? Então, também tem esse recurso caso você queira indicar alguma coisa. Muito bom. Bom, por fim, vamos aprender a colocar um slide só, sem ser esse negócio de layout. Vou fechar aqui o layout. E eu vou clicar aqui. Aqui em moldura, nós temos alguns tipos. Temos a moldura colchete, que aparece com dois colchetes, um de cada lado. Temos a moldura círculo, que é essa, como está aqui no layout. Temos a moldura retângulo, que é quase essa aqui, só que retangular. E temos a moldura invisível, que ela é invisível, ela não tem uma borda. Eu vou usar aqui uma moldura retângulo. Então, como que eu faço para inserir? Eu clico e arrasto aqui para onde eu quero. Uma vez que eu fiz isso, essa moldura já vai vir com o formato do modelo que eu selecionei lá no começo. Aquele modelo processo, observe. A moldura ficou igualzinha a essa moldura aqui. Então, eu inseri um novo slide. Olha o que aconteceu. Ele inseriu o meu novo slide lá no fim. Eu quero arrastar antes do fim. Então, eu vou colocar aqui. Então, eu posso acertar aqui a posição onde eu quero que apareça esse meu slide. Aí você fala assim, nossa, mas o meu slide está vazio, eu quero colocar coisas nele. Então, você dá uma aproximada nele. E você pode clicar e colocar o título do slide. E aqui você pode escrever o que você quiser. Vou colocar aqui o formato corpo. No título aqui, eu vou definir como título. E pronto. Nós temos um novo slide. Você pode colocar o seu slide onde você quiser. Aqui, eu estou tirando o zoom. Você pode colocar o seu slide onde você quiser na apresentação. Se você colocar, ele vai aparecer aqui. E o preze vai dar um jeito de ir até ele. Você não precisa indicar, vá até algum lugar. Não. Coloca o slide e o preze vai se virar para dar o zoom nele na hora certa. Ok? Por fim, chegamos ao fim. Então, vou alterar aqui o texto desse cara de end para fim. Acabamos também a nossa videoaula. Qualquer dúvida, é só mandar.